Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi algumas pessoas têm me perguntado para explicar melhor sobre essa fatura do cartão PAN quando a fatura fecha do cartão PAN ele te envia um e-mail com a fatura em forma de PDF aqui ó nós estamos na fatura em PDF ela veio para o meu e-mail também essa parte aqui ó PDF vermelho aqui em cima em cima é a minha fatura aí tem a senha para você abrir essa fatura já tá no e-mail essa senha vai te explicar como eu não vou falar aqui mas vai explicar como porque tá aqui onde eu abri a minha imagem em cima desse local onde explica como abrir a fatura tá certo porque ela ela vem com essa proteção mas é bem fácil como abrir a pessoa que tem os dados do cartão pode abrir essa fatura então aí essa fatura aqui se você não tiver impressora você vai na lan house e na lan house você imprime aqui para imprimir uma fatura é 13 reais para você baixar um pdf desse tipo assim do mei de um plano de saúde qualquer pdf que você queira baixar o serviço é cobrado 3 reais que é um real da impressão 2 reais do acesso da lan house aí você imprime tranquilo você vai em qualquer lotérica e paga certo essa é a forma comum de pagar aqui eu estou na minha conta certo do pano aí o que que acontece você vem aqui na conta se você não tiver uma conta digital que você possa fazer o tede enviando dinheiro aqui para sua conta você vem aqui e cria um pagamento de depósito se você não tiver uma outra conta para fazer um tede para cá aí aqui ó pagar boleto e aí peraí aí você vai para depósito né aqui como você quer depositar o dinheiro na sua conta depósito por boleto se você não tiver uma conta né aí aqui pergunta qual o valor deseja depositar na sua conta você bota o valor da sua fatura vamos dizer 100 reais aí você continua o valor da depósito aí ele vai gerar já está gerando pronto tá que ele terminou gerando o boleto está vendo dos 100 reais aí você envia esse boleto para imprimir você não tem uma impressora vamos supor assim aí você faz o seguinte envia para o seu e-mail aqui ó para mim no meu e-mail ou então para o whatsapp tem locais tem lan house aqui mesmo na lan house que eu falo não faça pagamento aqui assim porque eu não preciso fazer dessa forma é que a gente está na parte do cartão né que é na no mesmo aplicativo do banco pan e aí aqui em fatura não tem como eu gerar o código geramo o pdf porque eu já paguei minha fatura e não tem mais uma fatura para pagar então não posso mais fazer isso porque já já foi feito só para o mês quando minha fatura fechar de novo e tiver um novo pagamento mas aqui nessa parte é aonde você vai lá pegar esse código digital se você quiser pagar da forma que eu pago né eu ensinei que você deposito de ir aqui na conta aí você vem aqui pega o código digital que já mostrei no outro vídeo fazendo o pagamento copia o código digital aí você vai aqui na aba cartão a gente vê aqui em conta aí aqui em conta a gente vem aqui ó pagar boleto aí aqui em pagar boleto é só você clicar aqui e segurar que vai copiar e colar o código de barra aqui do próprio aplicativo pan aí você paga aqui sua fatura dentro do aplicativo pan você efetua esse pagamento aqui mesmo eu faço sempre dessa forma que é mais fácil e mais rápido bom eu espero que vocês tenham entendido que pagando aqui dentro da conta você estando com dinheiro na conta é muito mais fácil de pagar mas também você pode pagar com o pdf como está lá como eu comecei o vídeo fazendo o pagamento com o pdf você imprime o pdf vai na lotérica e paga se não tem impressora vai na lan house porque lá você paga 3 reais e imprime o pdf certo fechada você vai pagar mas se você quiser também você pode gerar o boleto aqui na sua conta do banco pan gera esse boleto com o valor que a sua fatura ou um pouco mais se você quiser deixar na conta e deposita aqui no outro dia depois que você pagou na lotérica o dinheiro está aqui na sua conta se você não tiver uma conta digital para transferir o dinheiro para cá aí você pega e vem e paga o dinheiro não está aqui na conta você vai na aba cartão como eu fui que eu já fiz vídeo fazendo isso você copia o código digital vem aqui e bota aqui nesse local onde eu abri ainda agora que é você pagar o código você pagar boleto com o código de barra aqui mesmo no aplicativo eu abri ainda agora você faz isso aí dá tudo certo ó gente eu tenho parceria com o pagseguro quem quiser comprar uma máquina do pagseguro é só clicar nos links que eu deixo executar sua compra e ser feliz moderninha smart está com câmera na frente câmera atrás agora tem um relógio na tela conta para que bem nela eu deixo o link das máquinas lá você clica nos nos links e executa sua compra e é feliz a máquina é massa 4g cheia de tecnologia bota recarga no celular ela está custando bem dizer a metade do valor que era ela ela custava antes então a máquina muito boa o preço muito bom e eu também tenho parceria com o mercado pago eu deixo o link lá um link que tem um valor de 12 de 29,90 só que não é mais esse valor agora é 12 de 24,90 as três máquinas está no único link lá você escolhe a máquina que você quiser e você executa sua compra faz seu cadastro e faz a sua compra a moderninha smart e as outras máquinas vão para o transportador até o pago seguro não entrega mais pelos correios vai para a transportadora é até melhor que chega mais seguro e mais rápido e o mercado pago entrega pelos correios se inscreva no canal dê um joinha estamos juntos espero que esse vídeo ajude como outras pessoas me perguntou então aqui está uma das perguntas a rafael escopio olá me explica a fatura do banco pan fechou e demora muito para gerar o boleto está vendo não tem isso de demorar muito para gerar o boleto porque você como eu estava explicando você quando ela fechou você já pode lá na aba fatura você enviar o pdf se ele não tiver chegado no seu e-mail você também envia esse pdf para o seu e-mail ou você gera esse boleto de depósito na conta pan você deposita lá no outro dia que ele estiver lá você vai e faz o pagamento como eu expliquei tem várias formas de pagar a forma mais fácil não é que é mais fácil é mais rápida que é você pegar e copiar o código de barra lá digital na aba fatura e você já dali você volta para a conta pan é só passar uma abinha assim volta para a conta pan e vai lá pagar a boleta você quando clica pagar boleto você vai lá copiar o código colocou o código pronto show ali você vai e paga tranquilo eu só pago assim a primeira vez eu paguei com fatura mesmo de papel fui na loteria que eu paguei mas depois eu não quis mais pagar assim eu só pago depositando na minha conta mas eu não só faço assim no pan não eu faço assim no Opsicrede eu faço assim no Nubank no Nubank eu sei que não tem nada a ver o Nubank aqui mas eu vou contar no Nubank eu já fiz vídeo mostrando eu transfiro faço tele para o Nubank e de lá do Nubank eu pago na Nuconta dessa mesma forma que eu fiz pago só que lá aqui quando você paga o pagamento só vai cair no outro dia mas quando você faz na Nuconta esse pagamento é instantâneo você fez ele o seu limite já volta na hora volta de instantâneo a mesma coisa quando eu pago o cartão do C6 eu deixo já o dedo na conta e se eu não tiver o dedo de pagar a fatura eu transfiro esse dinheiro para a conta do C6 em tele aí lá eu faço a mesma coisa eu já até posso adiantar o pagamento se eu quiser fechou já pode adiantar aí lá quando você executa o pagamento o seu limite também volta instantâneo porque antes não era assim levava um dia para votar mas já volta o primeiro que faz isso é o Nubank depois os outros foram acontecendo o OpsiCrede também é assim no OpsiCrede eu faço a mesma coisa eu estou pagando a cadeira lá que é aquela cadeira game que eu comprei para fazer os vídeos eu deposito o dinheiro lá e lá pode antecipar a fatura eu não pago mais por boleto eu recebo o boleto no e-mail mas eu não pago todos esses bancos você recebe o boleto do Nubank do C6 do Original do Banco Inter todos eles te mandam o boleto em PDF aí você vai na Lan House e se você não tiver impressora e você quiser pagar na lotérica você vai lá na Lan House e paga 3 reais imprime esse boleto e executa o seu pagamento normalmente mas se você quiser fazer mais prático mais rápido é dessa outra forma que eu estou falando a você você no Nubank você só copiou o código digital do pagamento você tanto com o dinheiro lá se você tem outras contas mais de uma conta geralmente a gente tem porque tem muita conta de graça na Play Store e você vai lá abaixo e abre a conta brincando são tantas contas eu tenho um bocado de contas dessas porque eu fico mostrando no canal eu faço para mostrar não é nem que eu preciso eu só faço para mostrar aqui no canal aí tem as que eu gosto eu gosto a do Banco Original a do Banco Inter a do Pan a do C6 eu gosto a do OpsiCred deixa eu ver se tem mais alguma que eu uso eu gosto da Nuconta tem contas assim que eu gosto então você pode fazer a conta rapidinho para você e facilita você ter mais de uma conta porque se naquela conta você tem dinheiro você faz o TED para a conta que você quer pagar o cartão da conta mesmo e paga rapidinho paga tranquilo eu também pago o meu cartão do Santander sim é muito fácil de pagar em vez de eu ir para a lotérica pagar eu pago logo em casa fechou a fatura eu já consigo pagar com o código digital é até mais seguro que você não corre risco de pegar o coronavírus você não fica na fila você paga rapidinho outro detalhe também aqui a pessoa me pergunta olá me explica a fatura do Banco Pan fechou demora muito para gerar o boleto ó não demora estando lá fechado ele já joga a fatura para o teu e-mail como eu mostrei vou terminar aqui o vídeo mostrando o e-mail de novo com a fatura todos eles mandam eu recebo a fatura de tudo em um no meu só se você não botou o seu e-mail certo se você perdeu o seu e-mail quando você faz um banco digital solicita uma conta dessa anota teu e-mail numa agenda anota tua senha anota tudo direitinho né estou falando da senha do cartão a senha de entrar no teu e-mail tudo direitinho porque por exemplo se você perdeu o telefone você vai ter seu e-mail guardado com a sua senha para quando você ativar o novo Android o novo smartphone que você vem a comprar você botar o mesmo e-mail mesma senha porque até o seu aplicativo de e-mail já traz todos os seus e-mails e não lhe deixa com problema com os seus bancos digitais ou até banco físico mesmo que envia e-mail para você porque todos os bancos enviam então você tem que ter cuidado nisso botar numa agenda o seu e-mail que você fez o pedido do tal cartão ou o pedido de tal conta aí muita gente me comenta eu perdi meu e-mail aí ó problema danado quando é que o meu pago o meu pago mal fala com a pessoa é muito difícil o contato com o meu pago a pessoa sofre quando é com outros bancos aí fica naquele apelo e ó por uma questão de segurança os bancos não aceitam assim digitalmente de imediato você fazer a troca do e-mail você tem que provar que é você né não se troca assim não se troca um telefone assim porque o banco não é besta vai lá que a pessoa pegou os dados seus e quer trocar pelo telefone dela o banco não vai fazer uma loucura assim sem ter certeza que é você que está fazendo a troca e no Santander mesmo você tem que ir no banco atualizar seus dados porque ele não faz essa atualização por telefone então é isso aí eu vou mostrar aqui de novo para encerrar o vídeo que o vídeo já ficou grande pronto aqui o pdf recebido olha mesma coisa aqui ó fatura do banco para você pagar mas o meu está no débito automático aqui está ó fatura do Santander está vendo só estou mostrando que é para vocês verem que todos mandam aqui ó fatura do cartão meu pago eu só estou mostrando porque toda vez que fecha todos os bancos digitais e banco físico agora aqui está dando preferência em não enviar a carta manda a fatura para você aqui está ó fatura do cartão OpsiCred está aqui nesse pdf apesar que eu não pago com a fatura já expliquei a vocês né eu pago com código digital a maior parte de todos eu pago com código digital pronto aqui também ó fatura do Nubank está aqui o pdf esse é o pdf de pagamento pronto é isso aí acho que deu para vocês entenderem né as faturas são enviadas realmente por e-mail tá mas você pode pagar sem usar essas faturas em pdf se você pagar copiando só o código de barra digital aí você vai na sua conta digital executa o seu pagamento e fica tranquilo numa boa tchau tchau a todos se inscreva no canal e comenta aí como é que vocês fazem o que vocês acharam quando os comerciais passarem veja o comercial porque você ajuda o canal quando você vê o comercial quanto as máquinas obrigado a todos que compram as máquinas no meu link muito obrigado quando você compra a máquina você ajuda o canal e a máquina vai te servir muito porque pra mim me ajuda bastante agora tá um pouco parado porque eu tô sem poder trabalhar porque aqui a gente vai entrar em lockdown e os comércios já estavam fechados só abrir a farmácia mercado e casa de ração e pararia aí agora vai fechar tudo só vai ficar mercado mesmo e farmácia porque tem muitos casos então vai mudar isso então por enquanto mas no futuro né vamos usar as máquinas é bom ter a máquina quem pode quem pode estar com o comércio aberto tem a máquina e comenta aí o que vocês achar tomo juntos e é muito tranquilo pra pagar eu não vejo assim problema eu gosto mais de pagar da forma digital porque o pagamento cai mais rápido é tudo mais rápido e você não enfrenta filas né tchau tchau a todos se inscreva no canal e dê um joinha se você gostou tchau 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 tchau